O Evangelho desse quinto domingo da Páscoa Lembra do Evangelho do domingo passado? Eu sou o bom pastor, eu sou Agora, o de hoje, eu sou a verdadeira videira Meu pai é o agricultor, eu sou Não esqueçamos, eu sou faz recordar aquela frase de Deus a Moisés Eu sou aquele que você vai conhecer Deus não é uma ideia a ser elucidada com a inteligência Mas é uma experiência a ser vivenciada Como você, mãe, você tentou entender a maternidade antes de ter seus filhos Como mudou a compreensão depois? Não, agora era a experiência vivida O pai, você imaginou a paternidade antes que fosse pai? Supôs, avaliou, imaginou, calculou até Viu quanta diferença depois quando se vivencia? A mesma coisa é com Deus Não é uma ideia, é uma experiência Não é um enigma a ser decifrado É uma experiência a ser vivenciada Pois bem, eu sou a verdadeira videira Sabe, o povo de Israel, vez por outra, era associado com árvores Mas três árvores, não qualquer uma Figueira, videira e oliveira Aqui estamos a falar da videira Videira Da videira se tira a uva da qual se faz vinho Na cultura judaica Vinho é o símbolo do amor Eu sou a verdadeira videira Quer dizer, eu sou quem faz Vocês discípulos capazes de amar A videira faz O fruto para que se possa fazer vinho O Senhor É ele A força que nos faz capazes de amar os outros E aqui é chamado Produzir frutos Duas vezes aqui eu sou No versículo 1 e depois aqui no versículo 5 Eu sou a verdadeira videira Pois bem, o que eu gostaria O que eu gostaria para esse domingo De onde você tira as forças para amar os outros? Vale para mim De onde tiramos as melhores energias para amar os outros? Se vier só da nossa interioridade Vamos até certo ponto E machucamos até aqueles que dizemos amar Não acontece isso É melhor que seja A força do ressuscitado Acolha-o Seremos ramos de bons frutos A força do ressuscitado A força do ressuscitado A força do ressuscitado A força do ressuscitado